A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, ta escuro galera Mano Mano Mano, não quero ficar lá sozinho não velho A porta não ta abrindo mano É sério, eu não to de zoa não To com puta medo mano Você ouviu mesmo que eu? Ouvi agora Onde você estava? Eu tava tentando abrir a porta cara Galera, é o seguinte Esse vídeo eu vou terminar por aqui O canal do Gabriel, o canal do Matheus, do Felps, do Leo Ta ai na descrição A gente vai continuar gravando Olha meu peito velho Olha meu coração Eu tava lá no chão Tava Sério Tô com muito medo mano Mano Foi sério De verdade mano Não, agora ta mano Então ta até Que que? Que que? Caralho, vambora Vambora, vambora Vambora, tô falando sério O que que tem na janela? O que que tem na janela? Olha lá feio Ai! Ai! Caralho! Eu tô com medo velho Mano, eu tô com medo velho Gago, segura na janela Mano, você ta ficando ai, você é louco? Vem pra cá Gago O Gago é louco mano Vamo embora velho Eu não to se confirmar mano Ô Gago, sério Gago Galera, o Gago falou que viu alguma coisa na janela Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Ô Gago Ô Gago Ô Gago Vem cá mano Vai caralho Vai vai Cadê o Gago? Mano Gago Onde ele foi? Mano Gago Ah velho, ta chovendo e o Gago sumiu Caralho Felps Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Vamo vambora Vamo 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 O que aconteceu mano? Pegou minha câmera, tava lá dentro Não, não, não Espera aqui Não Eu não ia gravar mais mano Eu parei, minha câmera tava lá dentro Tanto que quando vocês vieram aqui pra fora eu fui lá buscar a minha câmera Mano O Gago saiu correndo que nem um louco e ficou aqui agachado Mano, o Gago Ele saiu correndo, velho Gago Eu não sei Gago O que você tem mano? Você não tá bem hoje, velho Eu tô com medo, velho Gago Não responde mano Ô Gago E aí? Não sei Ô Gago Ele tentou tacar o banco em É sério? Sim É, eu acho que eu peguei a cena dele tacando Gago O que que foi mano? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Era o água, na moral Mas tá sentindo o que? Fora a sede Dor nas costas Dor nas costas Cara, galera Você lembra que tá tentando tacar o banco no Ítalo mano? Você lembra? O Ítalo falou que você tentou tacar o banco nele mano Mano Banco Você acha que vai tacar o banco não li? Gravou Gravou Vamos lá mano Vamos lá Vamos lá Vamos ver alguma coisa aqui ó O que que foi? Caralho não Mano, tem alguém aqui Galo, você tá bem? Tô mano Mas eu tô assustado pra caralho Tem alguém aqui, tem alguém aqui Galera, tá chovendo pra caramba Eu não tô nem falando Porque eu tô com um putadinho medo Tá muito escuro Desculpa pela qualidade de imagem Mas tá muito escuro De verdade Oi, eu não vi alguém aqui mano Vamos ficar ligeiro Eu vi alguém aqui e olhou pra mim Vamos ficar ligeiro Aqui embaixo Olhou pra mim, juro E não é lá Não? É? Gente, fica ligeiro Fica ligeiro todo mundo A gente não sabe quem entrou aqui O que que é né Quem tá aqui Cadê o Gabriel? Vamos embora, na moral Pô, já tá ficando... É sério Gabriel Tá melhor a zoar né mano Quero água Com esses bagulhos Eu também tô com sede mano Mano, foda que não tem água aqui Quando a gente for embora mano A gente compra água Agora não tem como E como é que a gente vai embora aí? Juro que eu vi alguém aqui O Gabriel tá zoado Eu tô cachado dele Eu tô cachado dele Então não deixa com ele não Galera Dei um puto pinote Eu tô mal Olhei todo o tênis Mano, eu também tô mal Mano, sério Eu tô meio mal Mano, eu vou lá véi Galera Acho que tem algumas coisas caindo lá Eu saí correndo Tá o galgo Tando em cima com o Mateus Eu tinha parado de gravar Mas tá muito tenso Tá vendo? Tá vendo? Olha isso mano Você tá vendo? Mano, tem uma coisa branca ali Mano, tem uma mulher É uma mulher É uma mulher Sumiu, olha aqui É uma mulher mano Sumiu Olha aqui Mano, era uma mulher Era uma mulher No mato Mano, tem uma mulher aqui ó Gabriel Tem uma mulher na casa Vem pra cá Mano, tem uma mulher aqui mano Você viu isso? Caraca, eu vi mano Mano, que merda era aquela velho Mano, eu tenho choque Vamos parar de gravar O Gabriel tá em cima Eu falei, era aquilo que tava olhando pra mim mano Mano, eu vou parar de gravar Tava aqui atrás essa coluna olhando pra mim velho Eu tô todo arrepiado Olha o meu abraço Nossa, que da hora Dá pra pegar no vídeo O meu abraço arrepiado mano Mano, tá foda Eu quero ir embora Olha isso Não é só você não mano Mano, eu não sei como é que você viu aquilo velho Tipo, eu vi pelo seu celular mano Você viu pelo seu celular mano? Eu olhando assim eu não consegui ver Olha ali Agora tá tudo escuro, mas você viu? Caraca, e aqui? Eu vi um olho Não, lá é o... É o céu Aquela parte é o céu Mano, tem um olho ali Ítalo Eu vi aqui ó Eu vi aqui Sabe o reflexo do olho quando passa assim com a câmera? Que fica brilhante Eu vi um olho mano É sério É sério Mano, tem alguém ali velho Mano, eu vou parar de gravar Eu tô com medo mano Chega Vamos sair fora Que eu vou embora Eu não quero ficar aqui não É sério Mano, mano, não é sério velho Mano, como é que esse bagulho caiu sozinho mano? Mano 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 Você tá vendo o que aí? Tá no mapa Sumiu Não acredito Mano Caraca Eu parei de gravar Eu parei Mano, eu tô com medo Você tem que ver a granação onde isso aqui no meu celular Mano, é sério Oito 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 Mas que que era? Porra, você nasceu de verdade Galera Tá uma puta chuva aqui Na casa do Ítalo Tá muito escuro Ó Tá chovendo bastante E o Ítalo falou que vinha alguma coisa no mapa Aqui é a piscina Desculpa pelo brilho Tá muito fraco Te juro O que? O que? Piscou aqui eu juro Eu não vi mano, não tava olhando pro saco Vou cortar o vídeo e vou mostrar agora Piscou Piscou Como assim? Ai caralho, vou cortar também Tá tenso Tá tenso Demais Eu tô com um puta medo De ficar aqui mano Ô Léo Oi Devia ter ido embora faz tempo mano Sério, tava muito pesado isso aqui E tá chovendo demais galera De verdade Tá dando uns relâmpagos e tudo mais Tá Tá muito difícil Ô vamos embora aí mano, na moral Agora é sério Ô na boa mano, vamo embora É o relâmpago É o relâmpago É o relâmpago É o relâmpago Foi bem rápido Ó eu falei mano, deixa eu olhar de novo pra conferir É que eu olhei e aí não vi nada Piscou Que puta flecha Gente É Eu escutei um barulho Do portão pra cá E Parou do nada A gente tá perto da Da piscina E eu não tô conseguindo enxergar Direito Não tô conseguindo gravar Ali tão Os meninos O Ítalo O Gago E o Matheus E a gente tá indo embora Porque tá chovendo Bastante galera Então Desculpa aí pela falidade do vídeo E tá muito tensas as coisas aqui galera E tá muito tensas as coisas aqui galera Mano enorme o bicho velho Vambora mano Vambora 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 Galera a gente tá indo embora É É Você lembra onde que foi aquele vídeo que tinha uma mulher? Era aqui? Era por aqui mano 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 eu tô querendo ver Vamos ver? É verdade mano Era mano Acho que não era ali Tipo tava na filmagem do Gago né Não O Gago tava aqui no mato Ah Era ali ó Então era? É naquela direção ali cara É aquele negócio ali atrás ali ó Tá vendo? Que tem uma coisa ali ó Um negócio branco É Então galera ó O povo fala muito e inventa muita coisa Mas na verdade não é nada Você viu o bagulho aqui? Eu vi pro caralho Mano Não, 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 não A porta fechou galera Bateu sozinho Caramba E aí mostrou a lava de chequeira Que que foi? Eu ouvi lá de cima Deu pra escutar o barulho da porta fechando Sei lá, batendo Galera Vamos pegar sua mochila Vou cancelar aqui Pronto galera Vamos Mano Deixa pra trás Não Ficam nas suas costas Relaxa Vamos fazer Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Galera a gente escutou a porta fechando aqui batendo Eu e o Felps a gente tava lá em cima Intenso mano Intenso demais Pega minha mochila aí que eu não vou nem enfiar ainda Na moral Caramba Caramba Não fode mano Mano não sou eu Tô com as mãos mal ocupada Tô com as mãos mal ocupada A casa tem dois andares Hã? Eu tô ouvindo tipo barulho de passo E no andar de cima tipo É, é como se tivesse aqui na hora de cima Mas não é É isso Olha mano Foi alguém A porta tá fechando mano A porta tá fechando? Você tá gravando isso? Tô Agora foi alguém Vamos vazar Vamos vazar Vamo vazar Vamo vazar Vamo vazar E é nóis E é nóis Mas como se tivesse aqui no? Tizão Vamo vazar Obrigado.